Live Mundial FM Olá irmã, irmão do caminho do amor Eu invoco as forças do fogo, da terra, da água e do ar Em comunhão com a cantanca, o grande espírito, a grande deusa mãe Para saudar o centro do seu coração com um grande arro Tema do programa de hoje, Vidas Passadas Estarei atendendo o ouvinte também pelo telefone 3171-0221 E 3262-4490, DDD11 Vou repetir novamente 3171-0221, DDD11 3262-4490 Irei atender vocês aqui pelo psicogerador xamânico Esse tabuleiro energético no qual conseguimos acessar aquilo que paira no ar A sua dúvida, aquilo que está lhe incomodando Aquilo que você não sabe por onde começar Aquilo que você não tem nem ideia Mas que você sabe que tem um aspecto da sua vida que precisa ser mexido Porque aqui eu acesso o seu eu superior Aqui eu vou entrar em contato com a sua energia Vou ver como que está o seu emocional, o seu mental e o espiritual Lógico que aqui no ar é uma pergunta breve, uma resposta breve E hoje também vou atender aqui com o Baralho Cigana, esse oráculo maravilhoso E lembrar você, ouvinte, que o Espaço Xamã Verde Continua em pleno vapor Muitos atendimentos online, como sempre fizemos Então, não importa onde você está Se você sente que precisa de ajuda, que precisa de cuidado Estamos à disposição Porque os nossos atendimentos são 100% online E sempre a gente atendeu à distância Então, uma das formas de você saber mais informação É ligar no 119-3060-4625 Agendar a sua consulta comigo no Psicogerador Xamânico Para a gente ver como você está Se tem algum bloqueio na sua vida Em que área que é E como que a gente muda tudo isso Hoje eu também vou trazer aqui a oração dos quatro elementos Que eu não passei a semana passada E que os ouvintes me cobraram Ô José, ficamos esperando a oração Hoje não vai faltar E eu quero agradecer, gente Fazer a graça descer Aqui a todos aqueles que participaram Da Mystic Fair Online Na plataforma do Espaço Xamã Verde Que fizeram terapia Que entraram em contato E aqueles que não fizeram nada disso Mas que ficaram torcendo por nós Agradecer aos terapeutas Agradecer a nossa equipe administrativa O Gabriel e a Cristina Bem como quero agradecer o Ricardo Assi Pela oportunidade da live Bem-estar Falamos de fragrâncias Falamos de cheiro De notas De perfumes Falamos de incenso De tanta coisa legal Na última sexta-feira Então eu quero agradecer Vamos atender mais um ouvinte Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Tudo bem Quem fala e qual... Então tá bom E da onde você fala? Eu tô falando de São Paulo É, Rodrigo Rodrigo? Qual o bairro de São Paulo? Casa Verde? Não, não Eu falei prazer, viu? Prazer em falar com você Ô, prazer e honra Qual o seu bairro? Ó, eu tô aqui no Brooklyn agora Maravilha Qual a sua pergunta, Rodrigo? Ah, eu queria saber da minha prosperidade O que você consegue ver aí Pra me ajudar aí? Vamos lá Fala pra mim o seu nome completo E a sua data de nascimento Tá É, Rodrigo Ribas De Almeida 27 Dos 6 79 Deixa eu ver aqui no psicogerador xamânico É o seguinte, Rodrigo Embora existam mesmo percalços no caminho Você é uma pessoa muito conectada com a prosperidade Tá Identifiquei uma situação de 4 anos atrás Na sua área de relacionamento íntimo afetivo E que vem te gerando desequilíbrio de ordem espiritual Porém, quando eu olho nas cartas Tá Embora exista aí autoestima pra ser trabalhada Você está conectado com o sucesso E existe um futuro novo Algo novo que vai acontecer na sua vida Tá Então tenha um projeto, alguma coisa nova que você está querendo Sim Pode apostar que vai dar certo Assim como eu falei pra Maria Aparecida Também seria importante você passar por uma desobsessão de ordem espiritual A apometria Que vai servir pra ajudar você a alavancar esse projeto aí Tá bom, vamos fazer Tá bom Anota o telefone do Espaço Xamã Verde Tá, vou anotar 11 Obrigado Ah tá, é aqui na linha mesmo, né? Tá bom Tá bom 11 93060 Tá 4625 Tá Um beijo de luz no seu coração, Rodrigo Igual Vibe Mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FME